Essa aqui é uma bula, dá uma olhadinha aqui, é uma bula de um remédio comum, desses que peguei aqui em casa e peguei de qualquer remédio. Ele não é um remédio controlado, não é um remédio que você precisa de receita. Se você pegar qualquer remédio na farmácia e ler a bula, provavelmente, e ficar incomodado, você não vai tomar. Porque ele diz que faz remedir algumas coisas e causa 10, 20 coisas diferentes. Pode causar isso, aquilo. Então, o que a bula dos remédios nos dizem? Remédio é algo que você não pode tomar por ouvir dizer. Tem mulher que toma anticoncepcional da amiga, da vizinha. Não pode ser assim. Tem gente que toma remédio para dor de cabeça porque alguém indicou. E, às vezes, o problema nem é na cabeça, em outro órgão do corpo. Então, remédio é assim. Arruma uma coisa e desarruma a outra. Tanto que os laboratórios fazem questão de dizer isso para você para não serem processados. Portanto, olho no olho, o Brasil é um dos maiores consumidores de remédios no balcão. Qualquer um indica. E, por isso mesmo, estamos sofrendo com várias mazelas. Remédio é coisa séria e médico que tem que receitar. É simples assim. Não tão simples porque nem todo mundo tem acesso ao médico. Mas, sempre que puder, tente. Porque muita gente que tem acesso ao médico prefere ir na farmácia e comprar por conta própria. Tchau.